É o sofrimento dela, de Severina, e das 15 mil mulheres que, nos últimos anos, tiveram de enfrentar uma peregrinação judicial dolorosa para terem a sua dignidade humana reconhecida e respeitada. E eu leio aqui a carta que Tiani dirigiu ao Supremo Tribunal Federal. Cito. Eu sei o que é ter um filho deficiente. Minha primeira filha, Maria Júlia, tem dois anos e meio. Nasceu com hidrocefalia e espinha bífida. Não pode caminhar. Tem uma válvula dentro da cabeça que pode infeccionar. Às vezes, infecciona. Decidi levar a gravidez até o fim porque meu bebê ia viver. Quando engravidei pela segunda vez, descobri no ultrassom que o feto não tinha cérebro. Fiquei desesperada. Era diferente. Meu primeiro bebê era mal formado, mas ia viver. Esse outro, não. O médico me disse que ele viveria no máximo alguns minutos e depois eu teria que enterrá-lo. Meu direito de antecipar o parto foi negado em primeira instância. O Ministério Público levou para o Tribunal da Justiça. Eu fiquei esperando por uma decisão. E a cada dia, minha barriga crescia um pouco mais. Só quem viveu isso, continua ela, tem ideia do que é. Viver uma gravidez sem esperança é acordar e dormir no desespero. Eu não podia nem comprar uma roupinha. O berço da minha filha seria um caixão. Dois meses depois que enterrei minha filha, saiu no diário oficial que a Justiça arquivou meu caso por perda de objeto. Não sei que justiça é essa que esperou eu parir, enterrar o bebê para dizer que não havia mais o que decidir. Corri risco de morte. Passei por transfusões de sangue e sobrevivi para continuar cuidando da Maria Júlia. Amo Maria Júlia. Me alegro com seus pequenos progressos. Choro com suas dores. Continua ela. O que eu quero dizer ao Supremo Tribunal Federal é que nunca, enquanto eu viver, vou esquecer do caixão com a filha que me obrigaram a enterrar. E o que eu quero respeitosamente pedir é que os senhores ministros pensem nisso quando forem decidir o destino de todas as mulheres deste país que tiveram a infelicidade de ter dentro do seu útero um feto condenado à morte. Não escolhemos essa tragédia, termina ela, mas gostaríamos de ter o direito de não prolongá-la. Muito obrigada. Doutor Luiz Roberto Barroso, algum questionamento sobre a exposição? A exposição da professora Maria José corresponde rigorosamente à posição da autora. Só não disse isso com esta clareza e esta sensibilidade, porque não soube. Agradeço a exposição feita pela doutora Maria José Fontelas Rosado Nunes, que certamente contribui para chegar-se e chegar-se de forma segura, tendo em conta principalmente a lei básica do país, que precisa ser, como costumo ressaltar, sempre um pouco mais amada pelos brasileiros, especialmente pelos homens públicos, a um desfecho seguro deste processo. Por último, na assentada de hoje, temos a presença da Associação Médico-Espírita do Brasil e representada pela doutora Marlene Rossi Severino Nobre, médica ginecologista aposentada, especializada em prevenção do câncer, tendo participado de inúmeros seminários, estágios na área médica e também da doutora Amélia Tereza de Moura Vasconcelos. Não sei se aqui seria um trabalho conjunto. Foi diretora do Poço de Assistência Médica do INAMPES, da Várzea do Carmo, em São Paulo, chefe do Serviço de Clínicas e chefe do Serviço de Patologia Clínica do PAN. Preside atualmente a Associação Médico-Espírita Internacional e a Associação Médico-Espírita do Brasil, tendo participado também de inúmeros congressos. E aqui há três representantes, a doutora Ivernia, a Luísa de Santos. Está no púlpito a doutora Marlene. Irvênia. 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 Com a palavra, a sua excelência. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade, senhor ministro, cumprimento a todos. E a minha fala vai ser objetivamente técnica e bastante direta. Então, eu vou pontuar algumas coisas que eu acho importantes e vou me basear toda no conteúdo da neurociência, a qual eu estou afeta. Segundo a terminologia anatômica internacional, encéfalo é a parte do sistema nervoso e a massa cerebral contida dentro da cavidade craniana. E ela é composta pelo tronco encefálico, que é sobremontado pelo cerebelo, pelo diencéfalo e pelos dois hemisférios cerebrais. A própria terminologia considera o conjunto dos dois hemisférios cerebrais com o nome de cérebro. Portanto, nós já podemos concluir que, muito embora sejam utilizados vulgarmente como sinônimos, esses termos cérebro e encéfalo não são sinônimos. Como as partículas A e A indicam negação, supressão, ausência, então o anencefalo, a rigor, seria o indivíduo que tivesse a cavidade craniana completamente oca, sem nenhuma presença de massa encefálica. Entretanto, não é isso que acontece com o anencefalo. O anencefalo tem preservadas, pelo menos, as partes mais profundas do seu encéfalo. E cada caso é um caso. Agora, quando existe desenvolvimento organizado do corpo físico, com formas humanas, quando existe batimento cardíaco desse feto dentro do claustro materno e outras funções viscerais, esse feto tem, pelo menos, preservadas as porções mais profundas do seu encéfalo. É o chamado tronco cerebral alto por um dos maiores neurocientistas do pós-guerra, que é o Hilder Penfield. Nós podemos verificar essa afirmativa no seu livro, O Mistério da Mente, publicado pela editora da USP. O tronco encefálico, ele tem... Não estou me organizando muito bem aqui com isso. O tronco encefálico, na sua constituição e nas suas funções, ele é formado, esse tronco encefálico alto, ele é formado pelo tronco encefálico, propriamente dito, que contempla bulbo, ponte mesencefalo, e tem funções básicas, funções orgânicas básicas. Pelo tálamo, também chamado de tálamo encefalo, que é uma central sensorial. Abaixo do tálamo, nós temos a região hipotalâmica, designada com o número 3, que é o principal centro comandante da atividade visceral. Em 4, eu indiquei o corpo estriado, que é o principal centro comandante da função motora automática. Em 5, está indicado o sistema límbico, o conjunto de estruturas encefálicas relacionadas à expressão de comportamentos acompanhados de emoções primárias. Então, em suma, nesse tronco cerebral alto, nesse tronco encefálico alto, que contempla, que todo feto encefálico tem, nós contemplamos as bases dos mecanismos neurais da respiração, do ritmo circadiano de sono e vigília, de batimentos cardíacos, de peristaltismo gastrointestinal, de controle de temperatura, de controle vaso-motor, de controle dos motos neurônios, de controle de alguns dos gates, dos portões de controle da dor e de expressão de comportamentos emocionais acompanhados de emoções. O biólogo inglês, Rupert Sheldrake, ele diz o seguinte, os genes não dispõem de programas para morfogênese, ou seja, para desenvolvimento das formas ou órgãos que exercem funções biológicas. Em organismos vivos, diz ele, essa morfogênese é orientada por campos morfogenéticos extrafísicos não locais. Com isso, Excelência, eu estou querendo dizer que a própria ciência, nos últimos tempos, ela vem contando com a participação de cientistas de renome na introdução de uma tese sobre a existência de uma dimensão extrafísica. E essa dimensão extrafísica é chamada por Amit Goswami, físico teórico indiano radicado atualmente nos Estados Unidos, autor de vários livros, e que chama essa dimensão extrafísica de atuação no local de consciência. E diz Goswami, próximo, por favor, diz Goswami, no seu livro Universo Autoconsciente, falando sobre a interação cérebro-mente, portanto, a sua postura é dualista, e dizendo que a atuação desse complexo é de natureza quântica, ele diz que essa estrutura não física de atuação quântica é a consciência. Ele diz assim, volta, por favor. Ele diz assim, volta o slide, por favor. Ele diz que a consciência é o fundamento do ser que se manifesta como o sujeito que escolhe e que experimenta o que escolhe. Ele diz que é tão importante essa assertiva da consciência humana de decidir, de escolher, e é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, aprimorando a nossa capacidade de escolha, que ele propõe uma alternativa para o enunciado cartesiano, penso, logo, existo. Ele diz, nós podemos dizer que o pensar é um ato anterior, mas que o escolher é um ato resultante do pensar. Então, ele propõe que nós possamos dizer, eu escolho, portanto, existo. Então, a nossa capacidade de escolha, que expressa a nossa consciência, remete a algumas coisas que foram levantadas aqui. O tronco encefálico alto, ele é o substrato da consciência, como nós vamos vir a seguir. O Wilder Penfield, esse autor que eu já citei, em O Mistério da Mente, ele diz assim, o indispensável substrato da consciência localiza-se fora do córtex cerebral, provavelmente no diencefalo, uma daquelas porções que eu referi como integrantes do tronco cerebral alto que toda a noencefalo tem. E ele diz, o tronco encefálico alto representa a porta de entrada e de saída da mente. E refere, no final do capítulo 12, essa região do tronco encefálico tem uma energia diferente dos potenciais neuronais que percorrem as vias neuronais mais comuns. Ou seja, Penfield, que estudou muito os soldados traumatizados de encéfalo no pós-guerra, ele acabou percebendo que o córtex cerebral e a tomografia computadorizada veio mostrar que muitos indivíduos sem atuação de córtex, a partir da década de 70, a tomografia mostrou isso, tinham procedimentos quase normais, do ponto de vista da consciência, absolutamente normais, porque a porta de entrada e saída da consciência é exatamente o tronco cerebral alto e não o córtex cerebral. Outro autor que eu gosto de citar, que é Paul MacLean, é um neurocientista famoso das últimas décadas, autor do Cérebro Trino em Evolução, ele diz em relação ao tronco, essa região tem uma mente própria. Quando nós consideramos a consciência, se é primitiva ou se não é primitiva, eu, como estudo a evolução do cérebro humano através da filogenia, eu posso dizer que a consciência é característica de cada espécie animal, o nível de consciência, o conteúdo da consciência. No feto chamado de anencefalo, que não é anencefalo, a consciência não é primitiva, não podemos equipará-la dos mamíferos. A consciência é de um ser humano que só não se expressa porque não tem o córtex cerebral. Próximo, por favor. Então, quando nós perguntamos por que uma criança que sobrevive a anencefala teria dificuldades para se expressar cognitivamente? Esse mesmo autor, esse mesmo neurocientista Penfield, ele diz assim, ligações do tronco cerebral alto que todo anencefalo tem com o córtex pré-frontal e o córtex temporal, que são as duas áreas mais nobres do córtex cerebral, seriam necessárias para a exteriorização comportamental dos conteúdos da mente. não é porque o feto anencefalo não tem essas áreas nobres do córtex cerebral, geralmente não tem, que ele não tem consciência. Ele tem a consciência que entra e sai pelo tronco cerebral alto, mas ele não tem como se expressar fenomenicamente porque lhe faltam os instrumentos neurais compatíveis com essa forma de manifestação. Então, as opiniões equivocadas, como, por exemplo, não há potencialidade de vida no anencefalo porque não há vida sem cérebro e considera-se nessas opiniões equivocadas que ele não tenha cérebro, mas tem. Essas opiniões não têm metodologicamente, dentro do contexto da neurociência, nenhum embasamento técnico. Pelo contrário, a neurociência, ela vem demonstrar pelo seu conteúdo que o anencefalo tem substrato neural para o desempenho de funções vitais e de ligação com a consciência, o que contraindica o aborto desse feto e contraindica a disponibilização do anencefalo recém-nascido para transplante de órgãos. Muito obrigada, senhor ministro. Com a palavra, a doutora Marlene Rossi Severino Nobre. Muito obrigada, senhor ministro, por nos ouvir. Obrigada. Bom dia a todos. Nós estamos falando de vida. Ouço falar de direitos da mulher. Não há direito da mulher quando estamos falando de um direito que sobrepõe, que é o direito à vida. Vamos dizer aqui a respeito do que a vida significa. Para nós, pelo menos. A vida, o acaso, não explica a vida. Nós somos evolucionistas. Nós cremos nos postulados de Darwin menos em um. Aquele que afirma que o acaso explica a vida. O acaso não explica a vida. Poderia passar o outro, por favor. Nós temos, por exemplo, pesquisas recentes, muito bem realizadas, por Michael Birri, bioquímico da Universidade de Pensilvânia, que escreveu o livro A Caixa Preta de Darwin, no qual ele nos explica que a célula foi planejada. De todas as maneiras que você investiga a célula bioquimicamente, você observa claramente que ela foi planejada. Existe em tudo isso uma inteligência superior. Ele pede para explicar não apenas o planejamento da célula, mas também as estruturas complexas. Por exemplo, o flagelo. Por exemplo, a coagulação sanguínea. Por exemplo, o próprio cabelo humano. Ele diz que o acaso não explica a formação dessas estruturas muito complexas. Igualmente, dois físicos teóricos, Igor e Grishka Bogdanoff, franceses, realizaram uma pesquisa muito importante com matemáticos do CERN, Centro Europeu de Pesquisas Nucleares. E o que é que eles pesquisaram? O seguinte, fizeram cálculos matemáticos para ver se era possível entrar dentro de uma célula duas mil enzimas. E verificaram, fizeram os cálculos inicialmente para mil enzimas. Como é que mil enzimas entrariam ao acaso dentro de uma célula? E eles chegaram à conclusão de que é uma impossibilidade estatística. É dez a mil contra um. Uma impossibilidade estatística por quê? Porque levaria um tempo superior ao tempo conferido à existência do universo. Então, para eles também, a vida não pode ser explicada por acaso. Por favor. Por favor. A vida, assim como nós estamos falando, é um bem outorgado. É um bem indisponível. E isso não é a religião que está dizendo. É a ciência. De modo que nós dizemos claramente que a vida no anencefalo sobrepuja todos os outros direitos, que é um bem fundamental que lhe pertence. Então, se vamos falar de motivos pelos quais nós encaixamos na vida outorgada, nós temos as ligações covalentes, as ligações gene-proteína, a estruturação topológica de carga e assim por diante, são convenções existentes dentro da célula. Quiralidade à esquerda das proteínas, quiralidade à direita dos açúcares. Onde explicar essas convenções? ao acaso? Isto seria obra do acaso? Então, mantemos a nossa posição. A vida é um bem indisponível, também do ponto de vista da ciência. Por favor, poderia passar a outra. Há atualmente grandes revoluções no campo da memória. Nós temos, por exemplo, os trabalhos da neurocientista Candice Pert. ela descobriu na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, a existência de neuropeptídeos, que são proteínas menores e que são produzidas pelo sistema nervoso e que fazem a ligação sistema nervoso, sistema imunológico, sistema endocrinológico. tudo ligado através dos neuropeptídeos. E o que a doutora Candice Pert descobriu? Que logo nos primeiros dias da embriogênese são produzidos os neuropeptídeos. Logo, o anencefalo também, em que pesem todas as suas dificuldades, todas as suas anomalias, ele também produz esses neuropeptídeos que lhe permitem a intercomunicação entre os vários sistemas e lhe permite também a possibilidade de atuar mesmo precariamente sobre o seu corpo. Por favor. Então, eu gostaria, senhor ministro, para encerrar e ficar dentro do meu horário, agradecendo-lhe mais uma vez essa oportunidade, pedindo desculpas de ficar de costas. Mas eu deixo uma parte da carta que o índio Seattle escreveu ao presidente dos Estados Unidos. Quando havia um movimento para lhe estirar as terras e a vida, ele assim escreveu, isto sabemos, todas as coisas estão ligadas, como sangue que une uma família. tudo que acontece com a terra, acontece com os filhos e filhas da terra. O homem não tece a teia da vida, ele é apenas um fio. Tudo que faz a teia, ele faz a si mesmo. Com as palavras do chefe Seattle, encerro agradecendo ainda uma vez. muito bem, doutor Luiz Roberto Barroso, com a palavra. Eu gostaria de saber das doutoras Ivernia e Marlene, como elas preferirem, se elas concordam que em 100% dos casos a anencefalia leva à morte ou no útero materno ou alguns segundos ou minutos depois da vida, salvo um caso excepcionalíssimo. se elas concordam com esta evidência médica. Sim. Passando o microfone. Doutora Marlene Rossi. Eu concordo, concordo sim, mas como eu coloquei, a vida do anencefalo sobrepõe qualquer direito do ser já formado, no caso a mãe. A vida é um bem fundamental, a vida é um bem outorgado e a ciência quem nos diz. Silêncio, subprocurador-geral da República, doutor Guizzi, com a palavra. Só pediria que a última expositora pudesse falar dessa, me pareceu, uma incongruência entre a citação do chefe e o fato de que a cultura indígena em si autoriza não só a morte de anencefalos, mas de todas as crianças que têm deficiência física, que nascem com deficiência física, pessoas que, enfim, gêmeos, e essa questão, enfim, se coloca dentro desse contexto. Então, eu pediria que... Com a palavra à expositora. certamente, eu respeito às comunidades indígenas que assim procedem, mas elas não evoluíram a ponto também de conhecer a respeito da ciência e o que a ciência propõe como vida. Então, é claro que, na posição deles, eles ainda estão assim. Não conheço nos Estados Unidos a posição dos índios chefiados antigamente por Seattle. Mas, o que é importante o que ele disse é que o homem não tece o fio da vida. Eu acho que isto é muito importante para a nossa discussão aqui, não apenas filosófica, mas científica também. Muito obrigada. Agradeço as exposições feitas pelas doutoras Marlene Ross Severino Nobre e Vérnia Luísa de Santos, que contribuirão para o bom desfecho da pendência. E encerramos aqui a primeira parte da audiência pública notando a confirmação do que é veiculado pelo ministro Gilmar Mendes na abertura dos trabalhos. Sem dúvida alguma essa reflexão, essa reflexão ouvindo-se segmentos da sociedade levará ao convencimento dos integrantes da corte, levará o Supremo a definir o real alcance de nossa Constituição Federal de 1988. O meu agradecimento àqueles que acorreram a este evento, que reputo da maior importância para termos a segurança jurídica e termos, portanto, um avanço, um avanço no campo cultural. Muito obrigado a todos e declaro encerrada a primeira parte da audiência pública e daremos sequência a ela, já que amanhã estaremos ocupados em reunião plenária discutindo o momentoso tema, que é o tema das terras indígenas em Roraima, Raposo do Sol, no período matutino e vespertino, daremos sequência à audiência pública na quinta-feira, depois de amanhã, dia 28, às 9 horas. Muito obrigado a todos. Obrigado.